Sabe aquela história de tal mãe, tal filha? A Cléris e a Laika vieram combinadas e no estilo caipira, meio rock'n'roll. Olha que comportada, a gente sentou pra dar entrevista. Essa saia, que coisa maravilhosa. Passou dias elaborando essa fantasia. Então, eu adoro fazer roupa pra ela. Meu marido fala, como eu não tenho um neto, faço roupa pra Laika. E a Laika é uma digital influencer, é isso? Isso, é uma digital influencer, é um cão terapeuta e faz muita ação social. Veio ao mundo pra isso. Quantos seguidores na internet? Acho que 5.200. Os donos capricham na caracterização. Alguns até entram no clima. Tem cachorrinho de várias raças e vestidos de todo jeito. Ela não precisa de muito pra se destacar, né? Vamos combinar. Não, não. Aí, só uma bandaninha mesmo aqui e o chapéu ela já destaca. Já tá no clima? Sim. Poucos ficaram tão lindos como a Bela. Esse vestidinho rosa foi feito sob medida pra ela, com muito capricho. Minha mãe já é costureira, então ela que fez hoje, foi a primeira vez. Aí, ela também tá fazendo tiara, né? A gente fez pra combinar, pra vir pro evento. Vieram no clima? Vieram no clima, tá arranhado. A roupa do Antônio foi customizada. O Antônio tem nome de gente, tá com roupa de gente. É seu filho? É meu bebê. Meu filho. Se são filhos, é justo uma festa pra eles. E ter um evento, ou pros pets, né? Que tem um arraial pra criança nas escolinhas. E a nossa escola também tem um arraial aberto pra todo mundo. E toda festa junina ou julina que se preze, não pode faltar a barraca do beijo. Aqui é lambejo. E olha quem encontramos aqui, gente. A figura principal da festa, quase, é a noiva. A noiva? A Mônica tá aqui procurando o marido, gente. É marido, não é nem namorada. Não é nem namorada, é marido. E ela tá distribuindo lambejos. Ah, que coisa foda. Adoro esses lambejos, né? Você e toda a sua família aproveitando. Tem comidinhas também, não as típicas. Tem muito petisco natural, tem brigadeiro de paçoca. As brincadeiras valem brindes animais. Ganha uma bandana pra colocar no pescoço do cachorrinho. E tem que acertar três balões aqui. A gente dá três dardos e aí acertando os três balões, ganha o brinde. Olha esse calboizão. E quem tá ali, ó, se engraçando pro lado dele? Eu tô achando ele meio grande pra ela, hein? Tá bastante. Tá bem desproporcional. Perdeu a parada pra outra. Perdeu, perdeu. Aqui o tamanho foi diferencial. Totalmente gratuita.